Olá pra você, sintonizado na programação da Rede Metropolitana. Desde a última terça-feira, dia 1º de outubro, os eleitores não podem ser presos ou detidos. Isso até o primeiro turno das eleições municipais de 2024, que vai acontecer no próximo domingo, dia 6 de outubro. Essa medida se estende até a terça-feira, dia 8 de outubro, 48 horas após o fim das votações. Conforme o Código Eleitoral, há exceções. Para prisões, é em flagrante o delito, por sentença condenatória de crime inafiançável ou por violação de salvo conduto. Se o crime não se enquadrar numa dessas três condições, a prisão então é anulada. O mesmo artigo determina que mesários e candidatos também não podem ser presos ou detidos, exceto em flagrante, durante os 15 dias que antecedem a eleição. O que está em vigor já desde aí do dia 21 de setembro. No Brasil, 155 milhões e 900 mil pessoas estão habilitadas a votar neste ano. E, diferentemente das eleições presidenciais, por exemplo, as pessoas que estão no exterior não são obrigadas a votar nas municipais. Nesta disputa estão em jogo os cargos de prefeito e vice-prefeito em 5.569 cidades, além de 58.444 vagas para vereadores, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral. Talita Galvão para a Rede Metropolitana. Talita Galvão para a Rede Metropolitana.